Resmungar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre pau no ar Se ela resmungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre pau no ar Quando ela abre a boca, quando vai logo calar Que eu venho do trabalho e quero descansar Continuo a despertar, que eu acho muito mau Mas podem ter a certeza, não é por causa do pau Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que lhe mostrar que tenho sempre o pau no ar Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre o pau no ar Devia-me agradecer ou até me elogiar Quando tem frio, tenho sempre o pau no ar Essa mulher maldita, já diz o meu vizinho Eu agora sou tão bom e nunca me dá carinho Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre o pau no ar Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre o pau no ar Se ela remungar, pau no ar Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre o pau no ar Se ela remungar, pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Se ela não se calar, pau no ar É que eu tenho que mostrar que tenho sempre o pau no ar Se ela me enervar, pau no ar Legenda Adriana Zanotto